A atitude faz o homem, humildade e respeito Tem que ter a disciplina, sem medo de botar o peito A melô vai ser cobrado, todos sabem o que é certo Talarico e safado, querendo pagar de certo Mas quando a hora chegar, dos traçante atravessando Vai ser pouco pra safado, e pra quem passou o mano Zé Bovinho, Tendimonte, falador, tare de toca Cagueta de gola, largo, o peixe morre pela boca O peixe morre pela boca Hoje, tô tranquilão, tô com a minha família Larguei o oitão, parei com a correria Aqui no mundão, tem vários emocionados Pagando de malandrão, achando que é o brabo O papo é esse, nó não tá passando pano Malandro que é malandro, não anda se divulgando Não se ilusna com o crime, que tu vai ficar perdido Zé Bovinho e X9, leva bala de bandido Só vem agradecer pela minha família transparente Que mata a nossa sede do dia a dia O senhor me deu saúde, então vou correr atrás Dando orgulho pra coroa, eu me tornei um bom rapaz Agradeço ao meu senhor, por tá com a minha família Pelo almoço de domingo, só sorriso e alegria Agradeço pelos amigos guerreiros de verdade Que tá em busca da melhor, a paz e prosperidade Só vem agradecer DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Só vem agradecer Só vem agradecer Agradeço ao meu senhor, por tá com a minha família Agradeço ao meu senhor, por tá com a minha família Agradeço ao meu senhor, por tá com a minha família